Vem, meu amor. Vem, minha linda. Vem pegar o presentinho que a mamãe deu. E agora? O que é isso que eu vou fazer? Olha, mamãe. Olha, mamãe. Olha aqui, Dani. Dani. Dani, vem ver que lindo. Oi, Tocu. Oi, minha linda. Oi, fofura. Tá gravando, hein, gente? Olha aí, minha linda. Vou pegar você de frente, peraí. Olha que linda, que linda. Meu nome é Maria Fernanda. A gata Miss Ano de 2015. Né, meu amor? Deixa eu botar ela de perto. Linda. Olha, meu amor. Ai, 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 ai. Mas é maravilhosa essa minha netinha. É. Um beijo, amor.